e saudações pessoal fazendo mais vizinho e hoje eu vou mostrar mais um vídeo aí da adv modelo 2024 passar pra vocês também o preço dessa moto né mas também mostrar pra vocês detalhes a moto você tá querendo comprar esse modelo então mostra pra vocês em detalhes né e lembrando de uma vez também se fosse se você não foi se inscreva no canal deixa seu like compartilhe com seus amigos e também penso que deixe seu comentário sobre o que você acha sobre o modelo né e mais uma vez estou aqui na moto zema de vinópolis minas gerais eu mostrei esse modelo pra vocês então passar em detalhes pra você ver o modelo é bem diferenciado né e vocês em detalhes a moto bem completou né pessoal muito bonita mesmo painel bem diferenciado também dá uma visão bem diferente na moto a moto bem completona também né pneuzinho bem preparado para a estrada de chão vou mostrar pra vocês a moto e também vou falar o preço pra vocês quanto a você gostar nessa moto nem aqui na moto zema de vinópolis a dv está custando 27 mil e 700 se você gostou eu peço que deixe seu comentário e se você gostou da moto tem interesse em adquirir vou deixar o contato também na descrição do vídeo né pra você poder contar a entrar em contato com o vendedor e assim poder adquirir esse modelo né aquele forte abraço tamo junto e foi pessoal e aí